Bom dia a todos e a todas, queria agradecer a presença de todos, a presença da professora Evelyn, que a gente entrou em contato justamente com o pessoal da UEL, que eu estava brincando com ela, que é a mãe e o pai dessa ideia de aprendizagem ativa no ensino. O UEL e o Marília começaram no mesmo tempo, simultaneamente, então eles têm uma larga experiência em poder fazer isso, principalmente na área de medicina, mas como a gente está vendo aqui, nesses seminários que a gente fez, isso está, de certa maneira, disseminando para outras áreas e a gente queria encerrar esse ano, que nós fizemos um evento por mês com duas apresentações, uma mais formal, assim, para dar uma roupagem mais acadêmica, mais embasada, vamos dizer assim, a essa ideia de aprendizagem ativa e o próximo seminário é um professor da Universidade de Unissal, que eles montaram um consórcio de universidades que estão fazendo aprendizagem ativa, sala de aula invertida, etc. É interessante a gente ver o que outras universidades, são 23 universidades que já estão trabalhando nessa ideia. Então, eu queria agradecer à professora Evelyn por aceitar esse convite e espero que ela possa, assim, dar essa formalidade, vamos dizer assim, mais acadêmica, mais embasada, fundamentada, vamos dizer assim, para essas ideias que a gente está fazendo, meio de maneira intuitiva, cada professor está tentando fazer de uma determinada maneira, o que é bastante interessante, você ver os indivíduos adaptando ideias e tentando fazer uma inovação naquilo que ensinam. Mas é bom a gente saber, então, o que é, o que está por trás dessas ideias. Então, obrigado, professor. Bom dia a todos, bem-vindo aqui ao EA2, professor Evelyn, eu tenho muito prazer em recebê-la, para quem não me conhece, eu sou professor Sérgio Leite, eu coordeno aqui o EA2 desde 2013. E antes de nós passarmos, eu queria só rapidamente dar uma agenda mínima, que eu queria convidá-los para participar de alguns eventos que eu acho que importantes, que estão aí, prontos para acontecer. Nós aqui no EA2, trabalhamos com uma ideia de que não basta a gente trabalhar na linha dos docentes se qualificarem pedagogicamente. Nós temos também que construir projetos de cursos bons. Não basta você dar um bom curso. O teu curso tem que estar dentro de um projeto bom. E essa é uma área que nós temos que caminhar muito, muito. Nesse sentido, eu queria convidá-los a participar do 5º Inovações, que vai ser dia 9 e 10 de novembro, na Faculdade de Engenharia Química. Vocês podem fazer inscrição pelo site. Nós vamos estar discutindo lá, basicamente, a questão dos projetos pedagógicos. São dois dias sobre isso. Há uma mesa final que nós vamos estar convidando reitoria, pró-reitoria. A proposta nossa é preparar a universidade para dar um salto qualitativo na questão do ensino. E isso passa não só pela qualificação do docente, mas o avanço nos projetos pedagógicos de cada unidade. Quer dizer, a gente está pensando alto, jogando com uma proposta lá em cima. Eu acho que... Então, marquem isso. Dia 9 e 10 de novembro, se vocês puderem, eu acho que vai ser legal. Nós já temos muitos inscritos. Vai ter postos, seis trabalhos. Tem, pelo menos, uns 60 trabalhos de colegas da Unicamp que têm propostas novas, que vão estar apresentando. É um tipo congresso, congresso redondo, vai ser muito interessante. Dois dias de discussão. E eu queria também relembrar que nós oferecemos todo semestre o nosso curso de planejamento de condições de ensino. As minhas fizeram, estão vendo aqui alguns colegas que fizeram. A gente acabou de... Nós estamos terminando o nosso lá de Limeira e estamos terminando aqui o de Campinas. Então, todo semestre é um curso um pouco mais longo. São 10 encontros, são 30 horas, onde a gente discute a questão do planejamento pedagógico de uma forma mais quase que prática mesmo. O objetivo do curso é discutir com os nossos docentes as decisões que se tomam quando a gente planeja um curso. E nesse curso nós temos trabalhado muito a questão da metodologia ativa, como uma alternativa muito viável. A gente convida pessoas, tal. Enfim, o que a gente quer é criar aqui condições para que os nossos colegas possam estar se inserindo num ambiente mais pedagógico de discussão, que a gente sabe que faz muito falta nas nossas unidades. As unidades poucas fazem isso. Então, o EA2 tem que cumprir essa tarefa. Então, bem-vindos e vamos à nossa palestra. Gente, obrigada. Eu agradeço ao grupo de gestão de tecnologias. E quando o professor Valente me convida, eu disse, professora, eu não tenho nenhuma inovação tecnológica. O que a gente trabalha é inovação com pessoas, que eu acho que é a parte mais difícil. Eles não obedecem a gente como a gente gostaria. Meu nome é Eveline, então, eu sou docente do curso de medicina. Eu já vi que eu não sou a mais experiente, mas sou docente desde 1987. Então, a gente tem uma bagagem, sou formada na metodologia tradicional. A nossa escola se orgulha muito dos médicos que formou dentro da metodologia tradicional. Mas nós fomos chegando num momento em torno de 1995, em que a gente estava observando algumas mudanças acontecendo. E o nosso curso sempre foi muito metido a mudanças. Nós fomos um dos primeiros cursos a ter internato de dois anos. Trabalhamos muito com a questão da terminalidade do curso. Nós gostamos muito, quando o nosso estudante, ao se formar, é um médico qualificado. Não um especialista, mas um médico bastante qualificado. E em 1997, após vários fóruns de discussão metodológica, nós fizemos a opção pelo PBL. E nós, inicialmente, nos chamamos de medicina em PBL. E depois vimos o quanto isso estava errado. Nós trabalhamos hoje com o que a gente chama de curso integrado. Porque a gente não é um curso basicamente PBL, até porque o PBL, por si, é um método. E, como qualquer método, ele nunca é completo e ele não vai atingir todas as necessidades. Então, a gente diz que a gente tem um currículo com aprendizado baseado em problemas. E todo currículo é isso, é um caminho de formação. Nós temos um ponto de partida e nós temos aí uma trajetória grande para que, ao final dos seis anos, em média, nós tenhamos aqui a formatura dos nossos médicos, a formação desses nossos médicos. E essa trajetória, claro, deve considerar quem entra. E as perguntas que nós temos são, né? Nossos estudantes são parecidos conosco? Será que eles aprendem e trabalham como nós aprendíamos? Quando a gente senta com os estudantes, a gente tem uma tendência de quem já tem um tempo de estrada, né? Então, no meu tempo, a gente, quando eu era interna, a gente sempre foi muito lindo, muito maravilhoso, muito perfeito. E esses meninos de agora não são. A gente tem uma dificuldade muito grande com eles, né? E essa trajetória, como a gente ensina hoje e como eles aprendem? Será que nós ensinamos como nós gostamos de aprender? E o que a gente quer formar? O profissional que formamos hoje é aquele profissional que nós gostaríamos de formar? E essas são as três perguntas que a gente vai começar. Por exemplo, na UEL, os dos nossos ingressantes, hoje, 56% são mulheres. 78% absolutamente jovens, 16 a 21 anos. A medicina tinha hoje, tem nessa turma, se não me engano, 15 estudantes que têm 16 alunos, 16 anos. Eu comecei com 16, mas eu, no meu tempo, era bem madura, né? Então, a gente era muito maravilhoso. A maioria solteiro, sem filhos, 75% sustentado pela família, 92% se informam pela internet, apenas 25% lê jornal escrito. Você vê, essa a gente considera a nata, quer dizer, o concurso mais concorrido, as vagas mais difíceis e a maior nota de corte. 94% têm computador em casa, há uma mobilidade social importante, 25% dos pais só tinham ensino fundamental e 87% fez a escolha do curso por interesse pessoal. Diferente, talvez, da nossa geração que tinha lá uma escolha, uma influência familiar muito grande, né? Meu pai é médico, né? E como que nós ensinamos, né? Nosso modo de ensinar sofre uma influência direta de como nós mesmos aprendemos. Como disse o professor, ou o professor que dormiu graduando e no dia seguinte já era professor, a gente, às vezes, brinca que a gente dorme médico e acorda professor, né? Como nós aprendemos mais? Quando a gente teve prazer em aprender? Como a gente reflete isso na maneira com que nós estudamos? É, pro estudante, é uma experiência prazerosa o aprender, né? E como que nós avaliamos isso, né? Quer dizer, nós temos testes padrões onde todo mundo tem que se encaixar, é assim que a gente trabalha, né? E nas nossas DCNs, o DCN de Medicina 2001, agora modernizado 2014, sobre uma influência muito grande dessa política de cobertura de saúde, ele tem que ter uma formação geral, humanista, crítica, reflexiva, ética, com capacidade de atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, para promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde, individual e coletivo, responsabilidade social, cidadania, dignidade, saúde integral de ser humano, transversalidade da prática, cuidando dos determinantes sociais da saúde e da doença, né? Pra gente formar lá o nosso médico ideal. Vamos trabalhar um pouquinho, metodologias ativas não podem ficar sentados, né? O professor disse que os estudantes cansam de ficar sentados, perfeitamente. Vocês curtiram o feriado ontem, tem feriado segunda-feira, então vamos trabalhar hoje. Nós vamos dividir a sala em três grandes áreas. Vou imaginar essas três primeiras filhas, a área C. A professora só incorpora aqui, essas três aqui, a área B. E aqui, a área C, pode ser? Cada grupo deve ter definido um coordenador, um secretário, um relator e um controlador do tempo, tá? Essa primeira tarefa nós teremos aí pra aproximadamente 15 minutos. O grupo A, levante a mão, por favor, o grupo A. Perfeito. A pergunta pra esse grupo é, quais as diferenças entre nós, quando nós entramos na universidade, aí vou liberar nossa colega que é a mais jovem, você colabora, e os nossos estudantes. Como isso pode interferir na nossa maneira de ensinar? Tá? Vocês anotem numa folhona de papel sulfite. Como é? E o grupo B, qual era o grupo B original? Isso, perfeito. Vocês vão discutir como nós aprendemos. Pensem, por favor, o grupo B, na experiência que vocês tiveram mais bacana de aprender. Pode ser formal ou informal. O que vocês aprenderam com gosto? Nossa, isso foi bacana, aprendi legal, isso foi bacana, isso me motivou a aprender. Pensem nisso, tá? Qual a sua maior experiência de aprendizado? Não de ensino, mas de aprendizado. Compartilhem com os seus pares, troquem entre vocês seis, sete, essas experiências que vocês lembraram. E escolham de todas, qual uma ou duas experiências que foi bem bacana pra compartilhar com o grupo. Tá? E depois, discutam o que foi característico desses momentos de todo mundo, que realmente estimulou o aprendizado de vocês. Certo? Grupo B entendeu? O grupo C vai trabalhar aqui, já que nós temos duas estudantes mestrado, doutorada, professora, vamos aproveitar. Vocês dois depois se apresentam, por favor, a gente não teve oportunidade. Que características vocês desejam no profissional que vocês querem formar? Além do conhecimento técnico, que seja o engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico, enfermagem, farmacêutico, quais são as características gerais desse profissional que vocês querem formar? Escrevam também na nossa folhinha gigante de papel sulfite e depois escrevam ao lado de cada uma quais estratégias vocês utilizam pra reforçar essas características. Queremos um profissional que saiba trabalhar com programas de computador. Então, quais estratégias que vocês utilizam pra fazer isso? Tá certo? Nós temos 15 minutos pros grupos. Claro. Tá bom.